Oi, tudo bem? Vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a resenha desse pó aqui, o pó banana da linha Bruna Tavares, o meu primeiro pó compacto banana. Antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, corre lá no meu Instagram que tem esse pó banana e esse batom aqui maravilhoso, e mais 19 produtos e uma necessaire maravilhosa, tô fazendo um sorteio bem legal lá em parceria com a C7 Cosméticos. Então corre lá no Instagram pra você participar, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Então corre lá e participa do sorteio, chega de papo e vamos lá começar esse vídeo. O pó vem nessa embalagem aqui, uma embalagem bem grande, eu achei essa embalagem bem parecida com o pó negras rosa, eu adoro uma embalagem grande, com um espelho grandão, então você consegue levar ela na bolsa, você consegue se maquiar no carro, maquiar onde você estiver, então é bem fácil, é bem prática a embalagem, é bem levinha também. Tem 11 gramas de produto, vem 11 gramas de produto nessa embalagem aqui, uma boa quantidade pra pó compacto. Normalmente o pó compacto fica aí no máximo, tem no máximo até 15 gramas de produto, vem bastante produto. Eu usei muito, muito, muito pra trazer resenha pra vocês e nem começou a aparecer o fundinho. Tem um espelhinho aqui, Bruna Tavares, tá em alto relevo, o meu já tá quase sumindo porque eu usei bastante. Ele tem a mesma embalagem do pó normal, né, do pó que tem cor, esse meu aqui é na cor 70. Todos esses pós são da mesma linha, que chama BT Powder, e aí tem o pó banana e os pós das tonalidades de pele, o meu é na cor 70. Eu ainda tô testando, vou trazer resenha pra vocês em breve, em breve, mas é assim, tá bem? Aí esse é o banana, esse é o BT Powder Banana e esse é o BT Powder 70. Então a embalagem é bem prática, vem escrito lá atrás o nome do pó, então não tem como você confundir. Esse pó ele vem de Nassas 7 Cosméticos, Nassas 7 Cosméticos ele está custando uns 52 reais, eu vou deixar o link do pó banana aqui embaixo, Nassas 7 Cosméticos. Esse pó fica mais ou menos nessa média de preço, eu dei uma olhada em outras lojinhas e fica por aí, 52, 53, tem uns que estão com 15% de desconto, então você consegue achar esse pó um pouquinho mais barato, por 50 reais, 49 reais. Eu não achei em nenhum lugar menos de 45 reais, então ele fica aí nessa média de preço. A marca é Cruel Free, a linha Bruna Tavares é toda Cruel Free, que é livre de crueldade animal. Os produtos não são testados em animais e esse produto aqui é um produto vegano. A marca tem vários produtos veganos, o que é bem legal, vários de vocês me pedem dicas de produtos veganos. E a Bruna Tavares tem vários produtos veganos, ótimos, de ótima qualidade. E eu sempre tenho resenha dos produtos aqui da Bruna Tavares aqui no canal, então é só você dar uma olhadinha. Esse produto aqui tem vitamina E na sua composição, não tem parabéns, é livre de óleo, não tem fragrância, além de ser resistente ao suor e à transpiração. Eu achei esse pó bem macio, bem macio mesmo. Isso eu acho que é por causa da vitamina E, que deixa o pó bem macio. É um dos pós mais macios, assim, compactos, que eu já testei. Normalmente o pó compacto, ele dá uma esfarelada e esse pó não dá uma esfarelada. Você consegue, deixa eu pegar o pincel aqui pra mostrar pra vocês. Você consegue só encostar o pincel, ele tá limpo. Só vou encostar aqui, ó. O produto já apareceu aqui. Ele não é um produto que esfarela muito, ele é um produto que pigmenta muito bem. Ele tem muita cor, muita cor mesmo. Então se você já força o pincel, ó, o pincel ele fica bem, bem, bem branquinho. Tô gostando muito de usar esse pó. Ele realmente não tem cheiro nenhum. No começo do blog, não sei se vocês lembram aqui do canal também, eu falava que eu não me importava muito com cheiros, mas de um tempo pra cá eu ando testando vários produtos. E tem vários produtos que estão com cheiro bem forte, bem forte mesmo. Então uma coisa que eu comecei a prestar atenção nesses últimos tempos, e o cheiro anda me incomodando um pouquinho. E esse produto não tem cheiro nenhum, não tem cheiro nenhum. Então se você for sensível a cheiro, tem alergia, fique tranquila, que não tem cheiro. Além, aqui também fala, que eu falei pra vocês, que ele tem resistência ao suor e à... Olhosidade? É, ele é resistente à oleosidade e ao suor. Eu sou uma pessoa que transpiro bastante e eu tenho a pele bem oleosa. Eu não achei que esse pó fez milagre em segurar a minha oleosidade e não fez milagre em segurar a minha transpiração. Eu acho assim, se você tem uma pele mista, de mista oleosa, eu acho que ele vai conseguir segurar bem. Mas se você tem uma pele extremamente oleosa como a minha, eu não senti tanta diferença assim. Não acho que esse produto segurou a minha oleosidade e a minha transpiração como outros pós que eu tenho aqui em casa, como o pó da Laura Mercier, por exemplo, que é um pó que segura muito a minha transpiração e muito a minha oleosidade. Além do que, eu já falei isso pra vocês, normalmente pó solto segurou mais a minha oleosidade do que a minha transpiração, do que pó compacto. Eu acho que pó solto segura mais. Então, se esse pó fosse com... Se esse pó fosse solto, eu acho que ele seguraria mais a minha oleosidade. Eu acho que pó solto segurou mais do que pós compactos. Eu vou mostrar pra vocês aí a aplicação desse pó. Ele é um pó bem macio, bem macio mesmo. Ele é super pigmentado, como eu falei pra vocês no comecinho do vídeo. Eu gosto de aplicar ele com uma esponja de queijinho e funciona muito, muito bem. Aí depois eu venho com o pincel e espalho esse produto. Às vezes eu faço o baking de deixar o pó ali um pouquinho, cozinhando, e aí depois eu venho com o pincel. Quando eu faço o baking, eu sinto que ele dá uma leve marcação. Então eu não gosto muito de fazer baking com esse pó. Eu gosto de aplicar ele e logo depois já venho com um pincelzinho. Eu senti um pouco de dificuldade de espalhar ele, sabe? Quando eu deixo ele muito tempo na minha pele. Mas nada que o pincel não resolva. Tipo, você aplicar o pincel com um pouquinho mais de força, depois está um pouco mais de força, essa marcação vai sair, sabe? Mas eu não gosto muito. Eu gosto de aplicar ele e logo depois já tirar. A pele fica bem sequinha, bem sequinha mesmo. Eu acho que ele casa muito bem com outros produtos que eu tenho aqui em casa. Sempre falo isso pra vocês, gosto de falar isso pra vocês. Que pro produto funcionar pra mim, ele tem que funcionar com os meus produtos favoritos, com os produtos que eu uso, no dia a dia que eu uso pra fazer as minhas maquiagens. Tem produto que você passa, tem pó que você passa e ele não dá muito certo com o seu corretivo favorito, ou não dá muito certo com o seu iluminador, ele acaba se isentando. Eu não senti que esse produto não casa bem com os produtos aqui em casa. Eu usei ele com vários corretivos, com várias bases e ele funcionou perfeitamente com todos esses produtos. Eu vi a Bruna Tavares falando que ela se inspirou no pó da Maynay. Eu acho que foi primeiro o pó banana, que é um dos meus pós preferidos, só que ele é um pó solto. E aí ela se inspirou no pó, no pó banana e tal. E aí o que eu fiz? Como ela falou que ela se inspirou nesse pó, eu resolvi fazer uma comparação pra vocês. De um lado eu apliquei o pó banana e do outro lado eu apliquei o pó da Bruna Tavares. Vocês vão conseguir perceber aí no vídeo que o lado da Bruna Tavares ele é mais esbranquiçado. E o lado da Maynay eu sinto que ele é mais amarelinho, sabe? Com o tempo aqui testando o pó, eu senti que o pó da Bruna Tavares ele é mais esbranquiçado mesmo. Mesmo no SWOT, quando eu comparo um com o outro, o pó da Maynay ele é mais amarelinho e o pó da Bruna Tavares é mais esbranquiçado. Eu acho que se uma negra retinta for usar esse pó, ela vai ter que tomar um pouco de cuidado. Porque eu creio que pode ser que ele fique muito evidente. Por exemplo, ela passou um corretivo mais claro pra poder fazer iluminação e ela vem com esse pó. Eu acho que ele vai ficar muito, mas muito claro, sabe? Eu acho que não vai acinzentar porque ele não tem um fundo branco. Eu digo esbranquiçado, que ele é mais branquinho do que amarelo. Mas ele não tem um fundo branco. Então eu acho que não vai acinzentar. Na minha pele isso não aconteceu, na minha pele ele não acinzentou. Eu achei que ele tem uma facilidade pra acinzentar na pele negra. Mas eu acho que negras escuras, negras mais escuras do que eu, negras setintas, vão ter que tomar um pouquinho de cuidado com esse pó. Porque ele vai ficar muito mais evidente. Normalmente pós mais clarinhos, menos amarelos, eles dão pra mais tipos de pele. Mais tons de pele, mais subtons de pele, né? Então ele é um pó mais universal do que se fosse um pó muito amarelo. Porque quando o pó é muito, muito amarelo, ele funciona melhor pra negras mais escuras. Funciona muito bem pra mim, pra negras mais escuras. E o pó quando ele é mais clarinho, ele funciona pra mais gente. Trouxe pra vocês aqui três pós, porque eu amo fazer uma comparação. Eu trouxe o pó aqui da Zanf, o pó da Dalla e o pó da Colos. Três pós nacionais, três pós soltos, porque infelizmente não tem nenhum pó compacto bagana pra comparar pra vocês. Esse daqui é o pó da Benay. Eu vou colocar ele primeiro aqui pra vocês verem. Esse aqui é o pó da Benay. Vou aplicar aqui embaixo o pó da Bruna Tavares. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tá bem nítido pra mim. Não sei se na câmera vai dar pra ver que o pó da Bruna Tavares é mais clarinho, tá vendo? E o da Benay é mais amarelinho. Eu vou pegar um pó que é bem amarelo, bem amarelo mesmo, que eu acho que é o pó mais amarelo que eu tenho aqui em casa. Que é o pó da Colos. Eu vou colocar aqui embaixo. Olha que diferença. Olha como ele é amarelão, tá vendo? O pó da Dalla. Que não é muito amarelinho. Que é um dos pós mais finos que eu já testei na minha vida. O último, o pó banana da Zanf, que é um pó bem amarelinho também. É o segundo mais amarelo que eu tenho aqui em casa. Tirei duas fotos com flash. Eu sei que vocês gostam muito desse teste. Eu gosto de fazer assim. Tiro duas fotos por quê? Porque quando você tá na balada ou você vai sair à noite, sempre tem um pouquinho de luz. Então eu apago essas duas luzes aqui na minha frente. Apago, diminuo a potência dessa luz que tá ao redor da câmera. Apago essa daqui e apago atrás de mim. Então fica só um pouquinho de luz no ambiente. Aí eu vou e tiro a primeira foto que vocês vão ver aí. E o pó não refletiu. Eu fiquei bem surpresa porque quando eu usei ele pelas primeiras vezes, eu achei que ele ia refletir por ele ser um pouquinho mais claro. E isso não aconteceu. Depois eu apago todas as luzes e tiro uma outra foto. Vocês estão vendo aí agora. Vocês estão vendo que também não refletiu. Não é um pó que reflete no flash. Então pode ficar tranquila que não reflete no flash. Eu gostei muito, muito, muito desse pó. Eu confesso que no começo, na primeira aplicação, eu senti uma dificuldade pra aplicar. Porque como eu tô acostumada com o pó solto, eu senti uma dificuldade que eu meio perdida, sabe? Mas na terceira aplicação eu já estava craque. Já consegui passar tranquilamente, sem problema. Como eu falei pra vocês, eu gosto de aplicar com uma esponja queijinho. Então você não precisa esfregar a esponja no pó pra você poder retirar. Ele é bem pigmentado, então você não precisa esfregar nem no rosto, nem no produto. Eu já falei pra vocês que algumas vezes, se você esfrega muito a esponja, ele pode acabar se isentando. Dependendo do produto. E como eu falei pra vocês, isso não aconteceu. E toda vez que eu vou usar esse produto, esse pó banana da linha Bruna Tavares, eu não faço uma iluminação tão forte. Porque como ele é mais clarinho, se eu pego um corretivo, tipo, muito claro, muito claro mesmo, essa região aqui em mim vai ficar muito mais clara. Eu falo pra vocês que eu gosto de ter várias cores de corretivo, porque se eu uso uma base muito mais escura, por exemplo, aí eu gosto de fazer uma iluminação mais pesada, uma iluminação mais clara. E aí eu gosto de usar esse pó. Quando eu vou usar o pó, minha pele tá do mesmo tom da minha base, quer dizer, tá no mesmo tom da minha pele, eu uso um corretivo que eu sempre uso pra fazer iluminação e uso esse pó e funciona super bem também. Depois que eu acostumei a aplicar esse pó, eu gostei muito, é prático, você não tem desperdício. Vários de vocês comentam que essa embalagem pequenininha da Benay desperdiça produto. Esse produto não acontece isso, porque ele é compacto, então você só pega na esponja ou no pincel, que você precisa, aplica na pele. Não tem desperdício, então é um produto que vai durar muito mais do que produtos soltos. Então não vai ter desperdício nenhum. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se vocês já usaram esse pó, o que vocês acharam. Se você tem o pó da banana da Benay e você tem esse, e você acha que eles são mais parecidos e eu tô meio louca, me conta aqui nos comentários o que vocês acham. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês, receber o feedback de vocês. Eu leio tudo, 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 tudo mesmo. Então me conta aqui se você já testou esse pó. E não esquece de participar do seu tempo lá no meu Instagram, tá bom? Então é isso, um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.